Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Como vocês sabem, estamos agora em fevereiro, a época da goiaba, e aqui eu já colhi essas goiabas aqui, isso aqui é uma goiaba branca, não é aquela goiaba vermelha não, e é uma goiaba caipira, não é aquela goiaba que a gente compra lá no supermercado, essa aqui eu fui ali no pé e tirei, é uma goiaba que não foi comprada em supermercado, foi colhida aqui de forma natural, de um modo caipira, isso aqui é uma goiaba branca, e dessa goiaba eu estarei fazendo um doce, para estar mostrando para vocês, e para também estar matando algumas curiosidades que eu tenho a respeito dessa goiaba aqui, beleza pessoal? Então pessoal, como eu falei para vocês, aqui eu já estou aqui com minhas goiabas já no preparo, o que eu fiz aqui? Eu retirei aqui toda aquela polpa de dentro, essa parte aqui, estou mostrando para vocês isso aqui, retiro essa parte aqui, essa outra parte aqui do talo, e o que eu faço? Eu parte ela em cruz, e tiro tudo isso aqui, toda essa semente aqui, e ela fica de jeito aqui, está vendo? Aqui já está no jeito aqui, bem limpinha, retirada toda a polpa de dentro, para estar facilitando o processo do doce. Tem outra maneira também que eu poderia estar fazendo, simplesmente, vou mostrar para vocês aqui, só ia retirar isso aqui, dar um corte aqui, retirar essa parte aqui da goiaba, e essa outra parte aqui, e ela inteira, do jeito que está aqui, eu ia colocar em uma panela com a água e deixar ferver, e obter um cozimento por um bom tempo, para quê? Para depois, sem precisar de retirar a polpa de dentro, só que aí tem um outro processo mais trabalhoso, né? Que aí seria o seguinte, depois dela cozida, eu teria que passar em uma peneira, e peneirar todinha, né? Numa peneira, para estar tirando isso aqui, que eu tirei aqui, essa semente aqui. Aí, dessa maneira que eu estou fazendo para vocês aqui, é outra maneira. O que eu vou fazer aqui? Do jeito que está aqui, não vou ter esse trabalho que eu falei para vocês. Mas, aqui, do jeito que está aqui, eu simplesmente vou jogar ela na panela e adicionar o açúcar, né? Para estar obtendo o cozimento. Da outra maneira que eu falei para vocês, é, tipo assim, se você não quiser ter esse trabalho agora que eu estou fazendo, só que você vai ter um outro trabalho depois, que é de tirar toda a semente e depois ela cozida. E aqui não. Você vai fazer aqui, ó, que eu não falei, parte, tira isso aqui, parte em cruz, tira essa semente aqui, ela fica de jeito aqui, vou mostrar para vocês aí, ó. Com a ajuda, depois de partir ela em cruz, simplesmente aqui, com a ajuda de uma colher aqui, vou aproximar bem para vocês verem, com a ajuda de uma colher, eu estou retirando aqui toda essa polpa aqui de dentro, aqui, ó. Olha aí. Estou mostrando para vocês aqui, porque, às vezes, a pessoa faz aquele processo que eu falei. Por quê? Porque aqui dentro da, aqui, na parte interna da goiaba, tem essa parte da semente e tem também um pouquinho de polpa, né? Então, às vezes, as pessoas, para aproveitarem, para não estar desperdiçando, aí usa, é, cozinhar a goiaba primeiro, né, com a semente e tudo, para depois estar fazendo aquele processo de estar tirando o caroço. Mas, como diz, gosto é gosto, né? Eu, em particular, eu prefiro assim. Por quê? Porque, de vez, eu já vou eliminar aquela, aquela tarefa lá, de, no final, estar tirando toda essa semente que dá uma trabalheira brava, viu? Então, e outra coisa, a vitamina, a polpa, a parte externa da goiaba, é o que contém mais a vitamina, né? Que é essa parte aqui, aqui, ó, próximo da casca externa da goiaba. Então, aqui está concentrado todo tipo de vitamina. Nessa parte aqui, tem mais a semente, né, e um pouquinho dessa polpa aí. E, como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse outro processo aqui, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó, eu já estou com aqui, com a goiaba aqui já na panela, né? Aqui eu tenho aproximadamente quase dois quilos de goiaba. Um quilo e setecentos e cinquenta gramas, mais ou menos, quase dois quilos. Então, para essa quantidade aqui, de goiaba que vocês estão vendo aí, eu estarei colocando mais ou menos setecentos e cinquenta gramas de açúcar cristal. Eu uso mais o açúcar cristal, que é o mais indicado para receitas. Geralmente, para doce, para qualquer tipo de doce, eu uso da seguinte forma. Para cada dois quilos de polpa, de fruta, do que for, para cada quilo, tipo assim, em um quilo de polpa, eu coloco, eu estarei colocando meio quilo de açúcar. Dois quilos, um quilo, e assim sucessivamente. Como aqui eu tenho aproximadamente quase dois quilos, um quilo e setecentos e cinquenta gramas de polpa da goiaba, eu estarei colocando setecentos e cinquenta gramas de açúcar cristal. Já cresce o teu açúcar aqui, como vocês estão vendo. E agora, esperar ele derreter aí, para a goiaba estar soltando a própria água da polpa aí, para estar obtendo o cozimento. Mas, pessoal, o que me chama mais atenção, o que me levou mais a fazer esse doce aqui, é um processo de curiosidade que eu tenho a respeito da goiaba branca. Por quê? A goiaba vermelha, eu já sei que o doce é vermelho, devido a polpa dela ser avermelhada. Agora, a goiaba branca, será que o doce vai ficar vermelho? Ou será que o doce vai ficar nessa mesma tonalidade aí da polpa da goiaba um pouco branca, um pouco amarelada, como vocês estão vendo aí? Será que como vai ficar? É uma curiosidade que eu tenho, por isso que me levou a estar fazendo esse vídeo aqui, para estar mostrando para vocês, matando curiosidades. Então, vem comigo até o final, que eu estarei mostrando para vocês o processo do passo a passo aí, a respeito desse doce da goiaba branca. Outra coisa aí que eu esqueci de falar para vocês, é que eu estarei, nessa receita aqui, eu estarei acrescentando aqui a metade de um limão. Vou pegar um limão lá, partir no meio, estarei espremendo o suco dele aqui dentro. Para que é isso aí? O limão, o suco do limão, é um conservante natural. Sendo assim, ele vai aumentar o tempo de vida útil desse doce. Beleza, pessoal? E até agora, pessoal, ainda não tive nenhuma resposta aqui, de nada. Mas vamos ver aí, a respeito da coloração, se vai ficar vermelho ou branco. Devido a essa goiaba branca, né? Então vamos que vamos aí pela frente. E devido, eu estarei mostrando para vocês no decorrer. Olha aí, pessoal, como está ficando. Já a coloração aí. Já não está mais, pelo que eu estou percebendo aqui, já está mudando de cor. Já não está aquela cor branquinha mais. Mas aí, no decorrer do tempo aí, eu estarei mostrando para vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Mas mesmo assim, ainda está assim, uma cor mais branca e senta, né? Vamos ver no final o que vai dar isso aí. Olha aí, pessoal. Olha a cor que está ficando aí. Já não está tendo mais nada a ver com aquela polpa branca lá da goiaba. Está ficando já avermelhada aí para vocês verem, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. Cada vez mais ele está ficando mais avermelhado, né? Olha aí. Olha aí, pessoal. Então, o meu doce aqui da goiaba branca, né? Já está pronto. E mostro para vocês aí, que já está finalizado. Ainda está na panela. E a cor que ele chegou foi essa aí. É, puxando a goiaba branca. Ele chegou nessa coloração aí, bem... Eu achei que ficou bem vermelho mesmo. Espécie assim, tipo um doce de abóbora também, né? Mas é da goiaba branca. Chegou nessa coloração aí. Já armazenei aqui o doce aqui, nesse pote. E estou mostrando para vocês aí, ó. Olha para vocês verem a consistência desse doce. Como que ficou. Olha aí para vocês verem aí. E agora chegou aquela vez, né? Aquela hora boa de estar experimentando. Beleza, pessoal? Então, nesse momento agora, eu estarei degustando. E falando para vocês como que ficou esse doce aqui. Vamos ver se ficou bom ou não. Estou vendo até uns pedaços da goiaba aqui. Parece que ficou bom. Vamos ver. Vamos lá. Bom demais, né? Uma delícia. Isso aqui é bom. Aquela sobremesa, depois que você acaba de... Com a almoção e já está. Doce em pouca coisa. Isso não faz mal, não. Faz bem. Aquela ótima sobremesa aí. Olha. Tem um pedaço da goiaba aqui, ó. Ó. Hum. Que delícia. Bom. Show de bola. Aí sim, pessoal. Valeu pela presença de vocês aí. Não esquece de lá. Dá aquele joinha lá no canal. Deixando o seu like. Compartilhando e reforçando aí. Conto com o apoio de todos vocês. E até o próximo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.